Bom dia, colegas, bom dia. Bom dia, plena segunda-feira do nosso carnaval baiano, né? Todo mundo curtindo, quem pode e quem não pode, está estudando. A questão do processo da nossa formação de pagamento, o CidServe está mandando, colocou um anúncio, né? Solicitando documentação para que vocês possam receber rateio. E chegou a ter estipulado a questão de 10 mil reais por cada professor. Olha, dentro da avaliação da PLB, eu gostaria de deixar bem claro, para que a gente não possa estar tomando atitudes, assim, exclusas, né? Sem nenhum conhecimento e gerando outro desconforto para os próprios profissionais, para a gente não perder a credibilidade. Então, quanto a PLB, nós não fizemos isso, porque olhando a questão do CIOPES, né? Que é onde faz a formação, é onde informa aonde a gestão municipal gasta os recursos de educação, né? Sobre o orçamento do Fundeb, né? Do recurso, está bem claro que o nosso gestor, ele cumpriu, né? Com a remuneração dos professores da educação básica. O mínimo é 70%. E ele informou que gastou 71%. Aí volta novamente, ele se refere à educação infantil, né? Então, a proporção da educação infantil gasto é 50%. Ele informa que gastou 79,04%. Depois ele volta de novo e fala sobre a complementação da União, né? Aí ele volta e diz que no mínimo 15%, né? Ele coloca que foi informado nos índices 16,04%. Então, o que é que isso vem a ver, né? Isso vem a ver, mostra para a gente que o município, ele cumpriu com os indicadores. Se ele cumpriu com os indicadores, né? Então, ele não deve e não tem o que repassar nenhum rateio para o professor. O que nós precisamos ver é quem são esses profissionais que estão na educação básica. Quantos profissionais, né? Foram pagos a quem? Quantos? Quantos há do educação infantil? Então, o que a gente precisa é acompanhar a folha de educação, tá? Porque depois que ele informa, como ele informou aqui em 2021, né? Se em 2021 ele informa que teve esse gasto, que ele cumpriu com os índices, né? Do Fundeb, dos indicadores que o Fundeb exige, e ele cumpriu, então ele não tem de passar rateio. Então, foi por isso que a PLB não entrou em nenhum conflito. Por quê? Porque estava ali comprovado que ele tinha vencido os indicadores que o Fundeb exige. Agora, se vocês, colegas, me dizerem que nós precisamos avaliar a folha, né? Ver quem são esses profissionais que estão na folha, né? Quantos profissionais tem? Aí sim, a gente precisa urgentemente rever essa questão. Mas nós não procuramos nem em 2021, né? Em 2020 também ele prova que ele cumpriu com os indicadores. Em 2022, eu não posso dizer isso a vocês ainda, porque ele ainda não publicou no CIOPES. E aí a gente não pode estar aí levando o que a gente não pode, de fato, cobrar. Porque, segundo o que está informado aqui, a base legal ele cumpriu. Se ele cumpriu, eu vou brigar lá com o quê? Eu vou discutir o quê? Eu primeiro vou ter que ter provas. Eu não busquei isso, né? Nós não precisamos buscar a nossa folha. Ver quantos trabalhadores nós temos lá. E onde estão cada um desses trabalhadores? Porque não é só ver a folha e ver os nomes. E as notações estão aonde? Estão em que escola? Qual é a carga horária? A gente precisa ver isso, tá? Por isso que a gente foi para a questão, solicitando de vocês o desdobramento, né? Que agora a gente está esperando ele terminar de fechar, a gestão terminar de fechar. Para a gente ver quem foi esses desdobramentos. Quantos desdobramentos desses foram para o efetivo, né? E quantos foram para os contratados. Essa pesquisa nós vamos ter que ajustar, tá? Mas eu não estou aqui discordando. O Palmeiras se disseram, ele já sabe. Só que eu quero dizer a vocês que a PLB não entrou nesse contexto. Porque os indicadores do Fundeb 2020 e 2021 foram cumpridos. E 2022 nós estamos aguardando para ver qual vai ser a posição. Tá, colegas? E a vida continua, a luta também. Precisamos estar nesse diálogo constante. Estamos dialogando muito, tá? E aí eu acho que é o que vale, é a questão do diálogo, né? Que é o que vale a pena. Segundo o gestor municipal, o prefeito Ricardo Ascredito, ele perguntou a mim diretamente o que é que a guerra nos traz. A guerra só, eu entendi a linguagem dele, a guerra só traz destruição, morte, né? E muita tristeza. Então não vale a pena a gente estar em guerra. A gente precisa ter mesa de negociação e discussão, tá ok? Um forte abraço. E era isso que eu queria passar para meus colegas, professores, né? E uma outra questão, depois a gente vai dialogar sobre isso. Um forte abraço. E uma outra questão, depois a gente vai falar sobre isso. E uma outra questão, depois a gente vai falar sobre isso.